Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AcelerXport. Olha, eu particularmente estou muito feliz com o resultado que nós temos conseguido aqui no canal, porque, você pode checar aí embaixo, chegamos à marca de 12 mil, já passamos inclusive, inscritos aqui no canal. Isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem avaliado. Cada dia nós estamos atraindo mais seguidores aqui do canal. Eu quero agradecer e, muitas vezes, eu tenho contato com vocês e vejo a tremenda capacidade profissional dos seguidores e seguidoras aqui do canal. Quem nos contrata realmente tem um nível muito alto. E isso nos dá alegria e uma responsabilidade de produzir conteúdos que sejam cada dia mais bem feitos e que atendam às altas expectativas que vocês têm. No vídeo de hoje, pessoal, eu estive trabalhando aqui toda essa semana para poder produzir uma proposta para um cliente, um projeto de exportação voltado à exportação de confecção. E aí, como eu gosto de fazer vídeos que sejam cases reais, assuntos, problemas, para que você saiba como resolver, como entender essas demandas e como realmente resolver essas demandas, eu decidi fazer esse vídeo hoje. Então, o que eu vou falar para vocês? Obviamente, não pode ser um vídeo muito extenso, porque o vídeo do YouTube tem que ser compacto, mas eu vou falar para vocês os sete passos básicos para você exportar tecidos e confecções. É uma área que eu me dedico bastante, além das outras que eu também trabalho, mas é uma que eu tenho bastante experiência, já estou nessa área de tecidos e confecções há 40 anos, e, sem dúvida, é uma coisa que eu quero passar para vocês, que é uma experiência valiosa. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. 80% das pessoas que assistem nossos vídeos, veem o vídeo pela primeira vez. Se inscreva agora, aproveite, interaja conosco. Os melhores canais é através dos nossos e-mails. Quando você quer cursos e treinamentos, você entra em contato no contato.com.com. E quando você quer assessoria e serviços de trading, você entra em contato pelo e-mail. semoura.com.br E aí, é um outro tipo de serviço que nós vamos prestar. Tá bom? Logo após a vinheta, fica com esse vídeo e assista ele até o final. Então, vamos lá, pessoal. Digamos que você queira exportar, tá certo? Seja um tecido ou uma confecção, tá? Esse processo não é um processo simples, tá? Mas tem algumas fases importantes, tá? E a primeira parte, que é justamente a preparação da empresa e do produto, é essa que eu vou falar para vocês, tá certo? Aqui, depois eu vou citar o processo como um todo, mas não vou detalhar tudo, porque realmente, tomou bastante tempo, esse vídeo ficaria muito longo, seria um curso. Então, eu vou só citar para vocês a primeira fase, as partes básicas, para você ter noção de como se faz um planejamento para exportar tecidos e confecções, tá bom? Então, primeira coisa, é a avaliação da capacidade exportadora da sua fábrica. Por quê? Não basta você ter só um produto, e muita gente se ilude, achando que, ah, eu tenho um produto, o câmbio está favorável, como é o caso, a gente já está há quase três anos, né? Com um câmbio de 5.5, mais de 5 por 1, né? Comparando com o dólar. E realmente, isso daí é muito atrativo. Eu lembro que há pelo menos uns 10, 15 anos atrás, eu já consegui fazer exportações, quando o dólar estava a 1.6, ou seja, o real valia 1.6 do dólar, super valorizado. E mesmo assim, a gente exportou, tá certo? Hoje, está 5.5 por 1, e muita gente nem exporta. Então, a questão não é essa. Então, a primeira coisa, você precisa avaliar a capacidade exportadora da fábrica. Pô, mas, professor, o que é avaliar a capacidade exportadora da fábrica? São vários aspectos. Você precisa avaliar a tecnologia, tá? Ou seja, o maquinário que você tem, se ele consegue produzir nos padrões de qualidades internacionais. Você precisa ver se a sua equipe está preparada. Porque não basta ter só alguém que vai vender o produto. Surge uma demanda técnica. Você tem pessoal técnico capacitado para responder rapidamente e no idioma do seu cliente exportação? Isso é importante. Padrões de qualidade. Porque não se engane, tá? Não se engane. O cliente lá fora só vai começar a comprar de você se ele tem perspectiva de comprar no médio e longo prazo. Que é o que vai compensar para você e para ele. Então, ele precisa ter certeza que a sua estrutura encaixa com a dele lá. Senão, não vai ter negócio. Isso é pura ilusão. Não adianta você ir para a feira se você não está preparado. Então, isso é igual a você fazer preparação física. Normalmente, todo mundo quer entrar na academia e já ir maiando. Não é isso? E o médico diz, não. Primeira avaliação física. Inclusive, as boas academias exigem um atestado para saber se a sua condição cardíaca está boa, a sua coluna. Não é isso? A exportação é a mesma coisa. Você tem que avaliar a capacidade exportadora para saber se o coração da sua fábrica está bom, se a coluna vertebral da sua fábrica... Poxa, mas o que seria o coração da minha fábrica? O coração é o teu maquinário, tá? O coração, se você consegue produzir com qualidade por aí. Então, a primeira coisa é que você precisa avaliar. Ah, e como é que eu faço isso? Você tem que contratar um especialista. Não adianta o pessoal que segue passo a passo da internet. Hoje temos a inteligência artificial, você pergunta lá, ela te dá um passo a passo. Não, não é assim. Tem que ter alguém que conhece o negócio. Eu, por exemplo, trabalho com tecidos e confecções há 40 anos. E no comércio exterior há 33 anos. Eu comecei em 1991. Então, eu sei como faz. Agora, você contrata alguém porque é barato, porque viu na TV ou no Google e tal, e é barato. Você não vai alugar nenhum desse jeito. Tira essa ideia da cabeça. Exportação é concorrência internacional. Você vai lidar com o mercado onde tem a China com o seu concorrente. Os chineses são extremamente capacitados e qualificados para exportar. Se você não for qualificado, você vai ganhar dele? Claro que não. Ah, mas é impossível ganhar do chinês. Se você for competente, você ganha. Você ganha concorrência. Inclusive, o Brasil está próximo de determinados mercados, está certo? Que tem mais facilidade logística. Às vezes, há questões culturais também que nos aproximam. Por exemplo, aqui nas Américas, está certo? Com exceção de Estados Unidos, Canadá, que falam inglês e tal. O resto são línguas latinas. E a América é latina. Então, a gente pode explorar tudo isso. Mas o primeiro passo é avaliar a capacidade exportadora. Eu estou me estendendo um pouco nesse tópico de tão importante que é. Tá bom? Segundo aspecto, está certo? Importante. Definição do mercado-alvo e clientes potenciais. E essa tarefa não é simples. Hoje exige uma avaliação geopolítica. Veja aí que nós temos hoje guerras e outros problemas. Há uns anos atrás, eu lembro quando eu assessorava o governo peruano. E eles concentravam todas as exportações praticamente nos Estados Unidos. E o segundo mercado era a Venezuela. Eu lembro que uma das vezes, eu conversando com os diretores da Promperu, eu falei o seguinte. Escuta, vocês estão concentrando o mercado lá com a Venezuela. Você tem que ser com o Brasil. Que o Brasil tem mais potencial de crescimento. Eu ainda lembro. E se uma hora dessas o Chaves morre? O pessoal, não, mas por enquanto a Venezuela é forte. No ano seguinte o Chaves morreu. E eu não sou profeta. Mas isso pode acontecer. Você tem que pensar de forma estratégica. Terceiro aspecto. Estrutura de produção de amostras e suporte técnico. Exportação exige uma mini fábrica de amostras. Bem organizada, com qualidade. Porque a venda nasce na amostra. Você tem uma amostra de qualidade. Tanto do tecido como da roupa pronta. Está certo? É mostruário, mostrando as cores, no caso de tecido e confecção. Se você não tiver isso de forma bem organizada e coerente com o produto que você faz na fábrica, não vai ter negócio. Tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Entendeu? Quarto aspecto. Pesquisa de produto e tendências do mercado-alvo. Está certo? Isso é muito importante. Porque não pense que porque você tem um produto aqui no Brasil, por melhor que seja. Digamos que, ah, eu vou vender o meu biquíni porque todo mundo gosta do meu biquíni. A moda lá no mercado de destino muda um pouco. Então o seu biquíni vai precisar ajustar medidas, às vezes cores. Está certo? Não pense que você vai pegar o mesmo produto que você tem no Brasil e vai no mercado-alvo vender igual. Não se iluda com isso. Não se iluda. Exportar é você se adaptar ao mercado-alvo. Inclusive, quando o pessoal de fora quer vender no Brasil, eles fazem a mesma coisa. O chinês pesquisa o tempo todo o que é que o brasileiro está querendo, está certo? Para poder exportar com as medidas, com as cores, com as tendências, com o gosto do mercado brasileiro. Você tem que fazer a mesma coisa. Está certo? Quinto aspecto, preparação da coleção para apresentação ao mercado. Aí, depois da pesquisa, que você já sabe, você ajusta tudo isso. E aí você prepara uma coleção, está certo? E nesse caso da coleção, em conjunto, vem o sexto passo, que é a precificação. E aí, tanto a coleção como a precificação tem que avaliar a concorrência. Porque você vai ter chinês, na maioria, no mercado, os indianos também. Não tanto quanto os chineses, mas os indianos também. No mercado texto de confecções, eles estão no mundo inteiro. E você vai ter que avaliar os preços que eles praticam, fazer essas pesquisas, através de inteligência. Não adianta só escutar o que alguém te disse, não. Existem bancos de dados, big datas, que você pode levantar através do NCM, dos produtos, no mercado de destino, para você ter informações concretas da concorrência. Se não, você vai estar se baseando, às vezes, numa informação errada. Você tem que pegar dados concretos. Isso tudo é possível ser feito hoje. Você tem tecnologia para isso. E aí, pessoal, o sétimo passo que você está vendo aí na tela é a participação em feiras e rodadas de negócios internacionais e visita clientes potenciais. Não adianta só você ir para a feira e esperar os clientes lá. Previamente, certo? Você já deve tentar marcar reuniões com os clientes potenciais de maior porte. Por isso que exige pesquisa. Para você, ou antes ou depois da feira, está certo? Visitar. Muitas vezes, os grandes clientes não vão nas feiras. Quem normalmente vai são os clientes médios, os menores, para se atualizar. Porque feira é um evento importante de atualização. Mas, às vezes, os grandes clientes não vão. E aí, você não vai tentar vê-los? Então, você precisa programar pelo menos alguns dias ou uma semana a mais depois da feira. As feiras normalmente acontecem no espaço de três, quatro dias. Só na China, que vai uma semana inteira. Três dias você está na feira, mas reserve mais uns dois ou três dias para visitar após a feira ou antes. De preferência, depois. Você já está lá na feira, já sentiu o mercado. Visita os clientes depois da feira, está certo? Para poder apresentar seu produto com mais calma, analisar a logística, tudo isso. Então, esses sete passos que eu acabei de citar, é a primeira fase mais importante para você começar o trabalho. Isso dura meses para você fazer isso daí. Depois disso, vou passar rapidamente. Você tem que desenvolver o canal logístico. E por que eu não faço isso antes? Porque você tem que combinar com os seus futuros clientes. Qual é a melhor logística para ele. Às vezes ele tem um determinado agente de carga já acostumado. Ele vai querer trabalhar com os agentes de carga que ele já trabalha. Está certo? Então, eu nem vou passar aqui. Vou fazer um passando aqui só para você saber a sequência do trabalho. Então, depois que você desenvolver o canal logístico, tem que se preocupar com o processo aduaneiro. Saber exatamente o tipo de documentação que você precisa fazer. Então, o processo brasileiro aqui tem a DUI, que é a Declaração Única de Exportação, que você faz no portal único. Está certo? Você precisa ter fatura pro forma, pack list, certificado de origem. Quando tem acordo bilateral, dependendo do mercado que você vai exportar. Você vai exportar para o Peru, tem acordo bilateral. Tem que ter um certificado de origem para que seu importador tenha o benefício. Está certo? Licenças de importação em alguns países podem ser exigidas. Normalmente, tecidos e confecções não têm licença de importação. Mas, eventualmente, precisa ter. Você tem que checar isso daí. E o conhecimento de embarque, se for aéreo, é o AWB. Se for marítimo, é o BL. Se for rodoviário, no caso dos países aqui limítrofes, como é o caso da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Uruguai, do Paraguai. Você tem o RWB. Está certo? E, pessoal, depois tem a parte dos pagamentos. A parte cambial. Não vou ter tempo aqui de falar, mas você pode fazer através de carta de crédito. Fazer o prepayment com CAD. Tem também processo de garantias bancárias e seguro de crédito. Linhas de financiamento voltadas à exportação, como a CC, a CE. Operações de câmbio de várias maneiras que você pode fazer. Operações de câmbio. E, inclusive, proteger o câmbio através de estratégias de rede. Está certo? Por último, para a gente fechar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que a exportação traz muitos benefícios. Quais são os principais? Cinco, para terminar o vídeo. Diversificação de mercados. Você não vai ficar dependente só do Brasil. Você vai ter mais mercados, o que é muito bom. Ingressos de divisas em moedas fortes, como o dólar e o euro. Melhoria dos padrões de qualidade. Porque você vai ter que ter uma qualidade uniforme e superior para entrar em muitos mercados internacionais. Até porque não pense que a China tem uma qualidade questionável. Não, a China tem qualidade para qualquer tipo de cliente. Inclusive, alta qualidade, tipo Itália, tipo França, Estados Unidos. Tem alto padrão de qualidade. Depende do mercado, depende da exigência do seu cliente. Está certo? Outra coisa importante. Melhoria da produtividade, da competitividade da empresa. Por conta de tudo que a gente já explicou aqui no vídeo. E, por último, a exportação vai te permitir o aumento do teu faturamento e melhoria da tua rentabilidade. Ninguém deve exportar com prejuízo. Muito pelo contrário. Eu sempre digo o seguinte, para concluir com uma frase legal e um pensamento interessante, que é uma motivação para vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu nunca perdi dinheiro com exportação. O que é ruim na exportação é quando a gente não exporta. Inclusive, o que é ruim é não exportar e nem importar. O ruim é não fazer comércio exterior. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá teu like. Se você quer ajuda, entre em contato conosco. Aí você vê o nosso e-mail para cursos e treinamentos. Contato, arroba.celerexport.com. Você tem também as nossas redes sociais. O Instagram, LinkedIn, Facebook e aqui o YouTube. É só você escrever arroba trader, underline carlosmoura e você vai nos localizar nas redes sociais. E se você quiser assessoria, entre em contato com a nossa trading. Aqui, Atena Trading. É só você mandar um e-mail para semoura.com.br E nós vamos interagir com você, fazer uma proposta de trabalho para te assessorar. Tá certo? Eu fico por aqui. Manda um abraço. Semana que vem a gente se encontra de novo. Tudo de bom para você. Manda um abraço.